E aí galera do YouTube Hoje vamos até o Shopping Hill Mar Mostrar um pouco das avenidas aqui Cidade de Fortaleza Época de inverno, chuvas constantes E aí Em 6,2 km Mantenha-se à direita para a Avenida Senadora Carlos Gereissati Mantenha-se à direita para a Avenida Senadora Carlos Gereissati Como que anda? Mantenha-se à direita para a Avenida Senadora Carlos Gereissati 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 A Avenida Longa Araújo Lima Mas precisamente a Avenida N Aqui em Fortaleza também é a mesma coisa O pessoal lá de São Paulo é a Sabesp E sabe destruir as avenidas para fazer o encanamento Não estão para a direita Aqui é a mesma coisa Só que aqui é a Cagesse Companhia de Senha... Como é que? Companhia de Esgoto do Ceará Alguma coisa assim O rapaz é doido aqui de Biscreta lá O que ele está fazendo O que ele está fazendo A Avenida Senadora Carlos Gereissati O que ele está fazendo A Avenida Senadora Carlos Gereissati A Avenida Senadora Carlos Gereissati via, reportado na frente. Cara, essa época é uma época de chuva no norte-nordeste, né, acho que é. E aí o que ocorre? Às vezes, o mal. Recapiamento, já era isso aí, né? Aqui do lado esquerdo, é o terminal de ônibus de volta. Só que, como posso falar? Em vez de passar todos os ônibus, todas as linhas, né, ele tem somente algumas linhas, né? Então, de que adianta construir esse terminal? Os outros ônibus não passam por aqui. Pelo menos deveria passar aqui, né? Não sei o que é isso. Mas é isso aí. O pior é que eles tritaram a avenida aqui, né? É isso aí. 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 No meu Deus do céu. Obrigado. 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 Cuidado com o buraco na via à frente. Obrigado. 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 O Rio Mar para o futuro, lá tem uma espécie de atendimento aos cidadãos, ele é tipo Opa, tempo em São Paulo, né? Onde você vai resolver diversos assuntos, diversos problemas No caso aqui, estou indo para pegar o meu Carteira de Identidade Nacional Agora é 5, o governo federal disse que é 1, não é todos que são obrigados Mas eu disse que ir lá por mais que caprichem O meu mesmo, em 1988, mas ultimamente estou utilizando a CNH como documento Buraco da Via à Frente É? O Luís está falando, buraco à vista, buraco à vista, buraco à vista Nossa, esse horário é terrível, meu, com medo de estar nublado Quente, hein? E aí E aí E aí A primeira vez que eu vim aqui no estado de Fortaleza, quando eu vim, acho que era em 2012, por aí, as viaturas eram tudo high-looks da Toyota, hoje o pessoal to pelo booster agora, a primeira vez que eu vim para cá fiquei surpreendido, falei assim, nossa, todo dia tudo é um high-looks, high-looks, aí, estamos em 2024, de high-looks para a Duster, mandou para caramba, é para baixo. Essa cidade de Fortaleza, capital do Ceará, Altruístico! 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 Ela não vai estar travada hoje, hein? Ela estava dando uma beleza, mas aqui... E aí, todos, o barulho que eu pego está fechado. Olha o semáforo. Respira! Cancinha! Olha! Intel... A conta do espaço... É difícil não a 발inha... Respira, vou digitar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Galera, eu vou encerrar por aqui e aí eu vou gravar a segunda parte aqui. Beleza? Falou.